Ficaram condicionamento físico zero Quando é que vai lá esse Open House aí pra nós? Me convida a nós pra sua casa, nós? Teu cu! Convida a nós! Já fiz um convite, já Mas a galera já foi? Eu não fui? Não Você não podia porque você ia estar fazendo coisas do seu super curso Você não tem mais tempo pra gente, você vai ver esse curso agora Rodada NB começando! Mais uma segunda-feira, primeiro de dezembro Tá chegando a hora Dois de dezembro É, nossa, por que eu falei dia um? Não sei Dia dois Você tá no horário de verão que tá só em alguns celulares e outros não Começou a rodada, com muita alegria Que contagia! E vamos começar falando que é de ser rodada que começa com muita alegria Eu quero fazer a rodada limpa a Carol Não, não, faz uma câmera, gente, pelo amor de Deus Olá Carol, tudo bem? Como você tá? Perdi a hora, Gabriela, tô dormindo ainda Tá dormindo? É Conta alguma coisa diferente pra gente só compartilhar aqui Essa aqui é uma coisa aleatória Foi no forno ontem E lá tem um chozeiro que assiste rodada Humm... Com quem você foi no forno? Com quem você foi no forno? Com quem você foi? Com Paulo Ahhhhhhh... Se a gente avisasse antes, né? Eu me programava, né? Lógico Lógico É, o Bruno mudou de casa e a gente não foi ver Chamou todos os parça dele Chamei semana passada, quem foi? Menos eu, Carolina A única pessoa disponível pra ir na minha casa semana passada era a Carol Não, eu não ia deixar... Já que era só a Carol, a gente se cancelou Eu não ia deixar a Carol ir pra lá Porque a Carol ir, pelo amor de Deus, sozinha, imagina, Deus me livre Se inscreva no canal, nas nossas redes sociais Ah, pelo amor de Deus, faz essa pra nós aí Olha, calma aí Aquela coisa chata pra caralho O chato tá voltando O chato tá voltando Tá vindo coisa boa por aí Ai, eu odeio quando a pessoa... Mas tá vindo Nossa, mas eu odeio quando a pessoa põe isso É tipo muito clickbait, é muito tipo Nossa, você é incrível É pra pessoa ver lá, tipo... Mas tá vindo Mas tá vindo coisas incríveis, você tá vindo? Tá vindo coisas incríveis É, você ficou de me passar um negócio Sexta-feira pra eu decorar Ah, você não me passou e depois tá exigindo... Já criei até outro É, mas eu tenho outra coisa E esse é sozinho, hein? Esse é só você Portland, Chicago Não, a gente vai falar do Portland? Vamos falar Mentira Ah, tem o Carmelo jogando muito, Bruno Carmecias, por favor Sim, 23 pontos e 11 rebotes Mas quem jogou nesse jogo também foi o Sr. Deleler Realmente, não é Deleler que vem jogando há alguns anos, né? 28 pontos Esse 10 só no último quarto foi aonde eles conseguiram recuperar E o Chicago, coitado Só teve um... Só teve Whiteside mesmo É, o Chicago tá foda Perderam 7 dos últimos 9 Se entrar lá, tá tudo lost, 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 lost Eu acho que é assim Vou aqui dar a minha opinião Opini sobre derrotas Olar, críticas Se tem uma coisa que a gente sabe, nessa vida é perder Calma, o Carmelo teve 3 resultados positivos Tá 3-0 agora 2 resultados contra o Chicago Bulls e 1 contra o Oklahoma São 3 times, em teoria, fracos Não, Bruno Ele joga muito Ele é muito bom Carmecias Ele tá no momento Hoje, agora, quando vocês tiverem as times de rodada Vai rolar Portland e Clippers Hoje é seu dia Today is the day Nossa, Bruno Oh, re Oi Oh, re Oi Oi, é Oi, oi, oi Oi, 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 oi É pra dançar, Carmelo Vamos dançar, Carmelo Hoje é o dia de Carmelo mostrar O seu O seu potencial O seu pedigree Então, hoje é o dia que você pode realmente calar a boca do Shuah Não, ele vai jogar... Ele não é do Clippers Precisa ver quem vai jogar do Clippers também, né? Tem que ver Todo mundo Não, às vezes eles descansam kawaii, né? Tem isso, né? Não, isso faz muita diferença Descansar o kawaii Mas ok, vamos aguardar hoje Parabéns, Carmelo Realmente você tá fazendo uma excelente campanha aí Calando a nossa boca Chupa, Shuah Chupa, Shuah É um... Shuah Shuah Engole Engole seco Chupa Acontece, né? Acontece com todo mundo Todo mundo pode pagar com a língua Nós ainda não pagamos É... Netsy Boston Só pra dizer que o Brooklyn sem Kairi tá jogando bem É complicado É até um problema Tá rolando umas coisas assim na NBA agora Tipo, de jogadores que não tão jogando e aí o time vai bem Jimmy, Jimmy, Jimmy Jimmy, Jimmy Que vai dar ruim, por quê? É o cara da posição do Kairi Que tá jogando pra caralho Ele tá com média de 25 pontos Nesse jogo ele fez 32 pontos O Netsy tá com 6-3 de aproveitamento E vai votar o Kairi no próximo jogo E vai votar de titular E aí eu quero ver Tim Dorelena Que minha chique, chique, balancei Esse é o principal problema que acontece Na maioria dos times da NBA, né? Às vezes sai um jogador que tem um nome muito pesado E aí não vem numa boa fase Entra um substituto Que representa, que joga Que tá numa fase bem melhor E aí quando o cara volta É, mas morda pro técnico, né? Ele acaba tendo que arrancar Ou o cara, ou de way to game Ou o técnico tem que ser muito, muito Pra falar assim Não, não vai jogar Mas é muito difícil Não vai porque é muito dinheiro, né? Envolvido, né? O cara fala Estamos pagando o cara Você vai fazer ele jogar Esse é o problema E aí o negócio é manter motivado O cara que você tirou, né? Exato É, essa é a grande questão Exato Mas enfim Então tá, ganharam do Boston Ganharam do Boston Uma excelente partida Pra ganhar do Boston Hoje o Boston é um dos melhores times Da Conferência Leste É, fez um... Ah, vai aí, hein? Ah, vai aí Ah, vai aí Ah, vai aí Mas vai voltar o Caire, então Tá tudo certo Indiana e Atlanta Jogão que foi para o Overtime Trey Young com 49 pontos Mas esse menino é um fenômeno também Mas como mesmo ele disse na entrevista Não adianta de nada Se a gente perde o jogo Tá certo Tá certo Corretíssimo Eu acho que... E o Atlanta também tá perdendo pra caralho Mas é NB, hein? NB, eu tô assim Quando foi pra caralho Pra cento e eu já sei que é mais de 100 Não, eu tô... Pra nesse nível assim Mas você tomar 49 pontos de diferença É uma... É um número... É Mas Tri Young Que é um cara que a gente... A gente comenta pouco aqui Mas temos que dar o seu devido valor É um moleque que tá jogando pra caralho Tá jogando muito Tá jogando muito Só que tá num time muito ruim É Mas é isso, gente É isso Você tem espaço Você joga e faz os seus pontinhos Quem sabe você tem contato Ele é tipo um Devin Booker no Phoenix Suns Só que eu acho que ele é melhor que o Devin Booker Ele vive uma fase muito boa Ah, sim Ele jogou muito bem temporada passada E essa temporada ele tá muito melhor Só que... Mas nesse jogo eles quase ganharam É que eles deram... Deu ruim Aí o Indiana pegou Recuperou 11 pontos Aí vai cagar, né? Aí também não tem o que fazer Saboninho jogou bem Grande Saboninho Jeremy Lamb Todo mundo jogou as pontinhas Saboninho com 17 pontos e 12 rebotes Jeremy Lamb com 20 pontos E o Indiana, Carolina Sabia que tirou uma vantagem de 11 pontos? Sabia, a Gabi falou agora Sacramento contra a Devin Nossa, que jogo foda Sacramento Queridinhos Queridinhos Quem é rei Nunca perde a majestade Sacramento estava perdendo 17 pontos No terceiro quarto Virou esta partida Empatou Levou para o prorrogação O Barnes jogando pra caralho Vai ser um Barnes com 30 pontos Hill jogou muito com 21 pontos O time do Kings é um time irritado ali Vai ser um time que vai brigar Vai brigar ali pelas últimas posições dos players A conferência é forte, né? A conferência é extremamente forte Esse é o problema quando você está em uma conferência ao oeste, por exemplo Onde o Dallas está brigando por uma oitava posição Nossa, e o Dallas ontem? Puta merda! Já vamos falar Estou emocionada E precisamos falar que não é uma vitória qualquer do Sacramento em cima de Denver Porque Denver nos últimos 10 jogos Contando com essa Só teve duas derrotas E é um puta time Denver é o segundo colocado da conferência Desde o ano passado Eles estão jogando muito Muito Parabéns Denver É, só nos playoffs Jogar melhor Houston e Atlanta Ah! Olha lá o Atlanta de novo aqui Olha lá o que está tomando, né? Não temos o que falar muito do Atlanta Só temos que falar só de Houston Não temos o que falar do Houston Temos que falar do Harden De Harden, é Que fez 60 pontos em 30 minutos de jogo Está um pouco... Está um pouco chato isso, né? Chitado São vários jogadores que estão cometendo mais de 50 pontos, né? Mas depois daquela mudança da NBA Que a gente já discutiu algumas vezes aqui Isso acontece com muita frequência Os jogadores estão cada vez pontuando mais Se você olhar a maioria dos jogos da NBA É aquilo que a gente discute Comparar a NBA com a Euroliga É pegar a bola, bate, bate, chuta Ou vai sozinha e tenta resolver Estava olhando ontem os lances do Dante e do LeBron É isso Bate, bate, infiltra Se vê que vai ser tomar um tocar Não, se o step back Vê o step back Vamos falar no... Vai! E o Harden fez 60 pontos essa partida E eu achei legal Que aí você fica pensando Fala, pô, mas o Harden é fominha Ele queria resolver isso Queria bater recorde Nesse jogo ele não queria Porque o recorde dele é 62 pontos Numa partida Ele fez 60 E não entrou no último quarto Não jogou no último quarto Está tudo bem Porque eu acho que ele falou Eu acho que como ele já foi MVP Essa é a temporada que ele está lá Estourou, estourou Que que é isso, hein, Guilherme Giovanoni? A gente só faz ele enaltecer uma pessoa que tinha pão de queijo com a gente Eu acho que como ele já foi MVP Ele resolveu falar Pô, agora eu vou... Mas é que fazer 62 pontos contra o Atlanta É tipo... Entendeu? Então ele está esperando fazer 62 pontos Ah, mas por exemplo... Nesse jogo ele poderia... Você faria 62 pontos ou ficaria no banco? Qual que é a... Onde está o seu ego? Eu quero estar no quadra Quero meter bola Ele está focado agora em tentar ser campeão Porra, eu estou tentando dar uma moral para o Harden Que a gente só quebra a... A Harden que ia ser campeão O Harden que ia ganhar o Roya Corpus Mas ele podia ter feito mais de 60 pontos Podia, mas não fez Indiana Pacers e Filadélfia Meu Deus do Raulzinho Sim, só queremos falar de Raulzinho Caramba, só fora dele O jogo foi excelente O Messi não se pegou a bola no final lá Ele resolveu o jogo Mas não quero falar disso aí Não, fala mesmo Não quero falar da Raulzinho O que a gente precisa Porque o próximo jogo nós vamos explicar Porque a gente precisa Que os brasileiros estejam mais tempo em quadra É Porque ele teve o tempo em quadra dele Que ele fez Jogou muito Jogou? Ele deu espaço Ele é um passezinho proibidão Ele sem olhar É... É, gente, mas... Eu quero ver... Eu quero ver os brasileiros jogando Não adianta Se não tem... Se não põe, não tem como A gente vai fazer uma petição Vamos fazer uma petição no... Vamos fazer uma petição Tanta coisa acontecendo no mundo A gente vai fazer petição para a Raulzinho Não, não vamos ver As pessoas estão morrendo A Amazônia pegando fogo, Bruno Por causa do Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio lá Tacando fogo em tudo, caralho Pelo amor de Deus Tanique O cara já cagou com o iceberg Agora... Floresta Amazônica Leonardo DiCaprio Tacando fogo em tudo é foda Pelo amor de Deus Pessimão sobrou a bola no fim E deu o passo para quem? Ele roubou a bola principal Daí nos últimos dois passos ele roubou E a última ele roubou também Fala aí Eu já sei como essa é a minha pergunta do... Vai Por favor Não... 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 Mas é que agora tem... Vocês querem podcast? Nossa... Que pergunta é essa? Do nada... Naturalmente... Vocês querem podcast? Vocês querem que o Shoah faça podcast? É a mesma coisa que do nada Deixa aqui Não é do nada Vocês gostam de Coca-Cola? Não é do nada Tenha bem Deixa aí nos comentários se vocês querem que o Shoah faça podcast Eu vou fazer esse podcast Memphis e Minnesota 28 minutos de quadro com o caboclo Duplo duplo 12 pontos 13 rebotes Deixa o menino brincar Vitória do Memphis em cima do Minnesota Olha aí É só dar... Dá tempo Give space to the Brazilian Trump Dê minutos Deixa o nosso menino jogar Deixa o menino jogar E desde 2016 o Memphis não tinha um jogador que fazia um duplo duplo em dois tempos Ou seja Estatísticas americanas Estatísticas inúteis Estatísticas inúteis Eu adoro estatísticas americanas Estatísticas inúteis Estatísticas inúteis Desde 2005 o jogador... Vamos fazer uma do Shoah? Vamos começar a fazer? Desde 2015 que a gente não come parmigiana nos três minutos Olha isso é um fato Caramba 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 Gabriela Estourei É real isso Desde 2013 que ninguém traz um pão de queijo durante uma gravação É verdade O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Desde 2013 não acontecia Guilherme João André hoje bateu recordes Sim Lakers e Dallas Não, você falou errado Por que? Dante contra Lebron Caramba Guilherme ficou até emocionado com esse jogo Ele tava levando iPadzinho dele pela casa inteira né? Até na hora do banho Até na hora do banho Ele tava tomando banho com iPadzinho Agora que vai começar né? Para o Lakers Quais são os jogos? Quem que eles pegam agora Guilherme? Denver Ou seja Já começou Utah Depois tem a escola de casa Hã? Depois tem Carmecias Puta Carmecias Na sexta Na sexta Temos Ou seja Galanta de Taos e Edwings no domingo Então Agora que a gente vai ver essa semana o Lakers Porque agora que o bicho pega Que até então eles pegaram relativamente jogos fáceis Beijo Simone Vou contar Tudo certo Simone Lakers tava jogando bem Ganhando a partida Pau a pau Lebron Lakers Começou o terceiro quarto Jogo pau a pau Lebron fez assim Sentou no banco 28 a 5 pro Dallas É isso É isso Só dê essa estatística aí só Só deixei essa bola aí só Teve um step back do Lakers no Lebron Uma sexta In her mother poker face In his face Os números dos dois foram bem parecidos né? Os dois terminaram com um número bem parecido Você tem noção? Que você tem 19 anos e você já tá no... 20 20 aninhos Você tem 20 anos e você tá no mesmo nível do que o Lebron James? Não tá Não tá né? Não, tá melhor Eu acho que ele tá no mesmo nível Eu acho que ele tá no mesmo nível Eu acho que ele tá no mesmo nível É mesmo nível É mesmo nível Que isso 27 pontos e 10 assistências dele E voltando De berinjela De berinjela eu acho que ele tá no mesmo nível De berinjela É que nem... você viu o crescimento do... Evolução do antetocumpo? Ele vai ser a mesma coisa O quê? Imagina! Antetocumpo já tinha um... Ele era um filete Olha o antetocumpo no início e olha o antetocumpo hoje Olha o Porzingis no início e olha o Porzingis hoje O Porzingis é igual a ele também Mas o Porzingis é igual ao antetocumpo É mesmo o... O Beltypo O Beltypo O Don't It é... É... É Jokiti É Jokiti Total É Jokiti total Ele vai ser moleque focado Ele vai ficar... Vai, é Olha a carinha dele que vai ficar Ele vai comer Ele vai pegar, vai tirar a badá e amarrar aqui Vai sair com a micareta Vai, ele tem muita cara de micareta Quando ele for jogar bola na praia ele vai puxar aqui ó Pra ficar mostrando as coxas aqui ó Que coxa ele é poitado Ele é meio lento né? Eu assistindo Você assiste e fala assim Nossa, parece que ele tá meio lento Parece que ele tá... Quantos pontos ele tem? Quarenta Ele vai indo assim, devagarzinho Aí ele dá o step back assim, step back assim Caralho, vai! Dá pra pegar? Dá Não é Não dá pra pegar, gente Não dá Cara, ele joga muito É Excelente partida Só que aí Lakers Fiquem de olho Leleleca Leleleca Agora... É que nem a gente acabou de falar do Carmecias Agora Nós falamos agora de Lakers Aí vai ganhar Agora é a hora de tirar os meninos da sala e botar os homens Aí vai chegar Aí vão ganhar Aí vai vir Chupa, chua! Se ganhar foi porque é mérito deles Mérito deles Exatamente A gente só tá aqui pra falar algumas verdades Exato A questão também do Dallas Que o Dallas ganhou uma partida Não só por causa de Luka Donch A questão é que pelo menos 5 jogadores do Dallas fizeram no mínimo 15 pontos É Quando a gente fala assim Ah, o Lakers Quando o Lebron senta no banco Era a mesma coisa que acontecia em Cleveland E a mesma coisa que tá acontecendo em Los Angeles Se o elenco não estiver jogando muito Vai ser nas costas do Lebron Fica dependente, gente Vai ser nas costas do Lebron E ele vai ter que jogar que nem ele fazia no Cleveland Jogar 100% da partida Você concorda? Vocês concordam com isso? 43 pontos do banco do Dallas Nossa... Do banco do Dallas Jesus Deixe seu like Manda pra todo mundo E aguardo comentário sobre o podcast Que a Gabriela vai fazer Eu vou fazer? É... Eu vou fazer do nome Gabriela Gabriela Eu não tô prometendo nada Você tem que tá Não tenho nada Eu tô prometendo com as novidades Vai ter novidades Vai ter coisa boa vindo aí Hashtag Fique ligado Hashtag Fique ligado Hashtag Foco Força Fé Hashtag No Pain No Game Hashtag Vai viralizar Vai viralizar Pelo amor de Deus Porque a gente precisa que viralize Pra gente conseguir Pelo menos Comprar mais pão de queijo de manhã É, cadê? Vamo comer esse pão de queijo de manhã Um beijo no coração Não, mas o Lakers vai... O Lakers é igual O Lakers é excelente Mano A gente tem que continuar falando mal do Carmelo Porque o Carmelo... Eu gosto muito do Carmelo O Carmelo é foda O Carmelo é um... Caralho A gente tem que continuar O problema é que vocês erram Ficam errando as análises de jogo Tem gente que tá fazendo piada É que a gente tem que ficar fazendo piada É que a gente tem que ficar fazendo piada É foda Fazer a moral do canal Foda Como eu dei o Luca Foda 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 Foda